Antes dominadas pelas mulheres, as cirurgias plásticas são cada vez mais comuns entre os homens. Em Buenos Aires, a procura masculina pelo procedimento cresceu 70% em 3 anos. E até 2018, os homens serão responsáveis por 40% deste mercado. Os tratamentos mais populares não chegam a ser cirurgias invasivas. Aplicações de Botox e rejuvenescimento a laser estão entre os mais pedidos. Este tratamento com ondas de rádio remove as rugas em questão de minutos. Procedimentos não cirúrgicos como este, aliados a pequenas intervenções, compõem um pacote que atiça a vaidade de muitos rapazes. Assim que é importante para mim, por muitas situações, digamos, a nível profissional e a nível personal também.